O e-mail que vamos responder hoje foi enviado por um telespectador que trabalha em um supermercado há 10 anos. Ele diz aqui no e-mail que nesse período nunca foi reconhecido pelo trabalho, já que a empresa não o promoveu. Esse novo telespectador diz que não entende o que está acontecendo, pois nunca faltou ao trabalho e faz tudo o que o chefe dele pede. Este rapaz também diz na mensagem que ele mandou para a gente que outros colegas dele no mesmo setor foram promovidos nesses 10 anos e que só ele continua lá, paradinho no mesmo lugar. Bom, eu consultei a psicóloga e doutoranda em administração, Maria Lúcia Rodrigues, que é diretora da RC Search, empresa especializada em seleção de pessoas. E ela me disse o seguinte sobre o caso desse telespectador. A Maria Lúcia inicia essa orientação profissional comentando que existe um ditado que diz Esteja atento ao feedback sutil do universo. Nesse sentido, garante ela, todos nós somos corresponsáveis pelos objetivos que atingimos na vida. A especialista Maria Lúcia Rodrigues faz então uma pergunta ao nosso telespectador que reclama de não ter sido promovido na empresa onde ele trabalha nestes 10 anos em que é funcionário. E ele quer saber, a Maria Lúcia faz exatamente essa pergunta. O que você realmente está fazendo para realizar os seus sonhos e alcançar as suas metas pessoais? Pergunta ela. E a provocação não termina aí. A doutoranda Maria Lúcia Rodrigues, diretora da RC Search, ainda tenta abrir os olhos do nosso telespectador perguntando se ele costuma justificar os próprios atropelos profissionais responsabilizando a família, a sociedade, o governo ou então a empresa. Segundo Maria Lúcia, essas justificativas são comuns e até inteligentes, pois acabam de fato explicando a nossa omissão nos processos e isso de alguma forma nos alivia. O próximo comentário da consultora Maria Lúcia Rodrigues para tentar responder a dúvida do nosso telespectador que reclama de não ter tido uma boa oportunidade de crescimento dentro da empresa onde trabalha, na verdade é mais uma pergunta. A especialista quer saber se o nosso telespectador já procurou se aprimorar ou se ele fica esperando que a empresa cuide desse desenvolvimento de carreira para ele. E tem mais uma pergunta para você, meu querido telespectador, que não vamos identificar aqui. que está me assistindo, eu acredito que nós combinamos isso direitinho e você não deve estar muito feliz por ouvir esses puxões de orelha, não é verdade? Mas aguente firme, pois nós acreditamos em estar falando essas coisas para o seu bem. A consultora da RC Search ainda quer saber do nosso telespectador se ele realmente conhece as habilidades e competências dele e como anda o seu processo de autoconhecimento. E quanto aos 10 anos de trabalho que você já dedicou à empresa, e com um detalhe, sem faltar um dia sequer, Maria Lúcia Rodrigues comenta que não importa o tempo que você tem nesse trabalho, telespectador, se você está lá, mas não está agregando nenhum valor às atribuições que você tem na empresa e apenas cumpre o que as pessoas lhe solicitam, sem dúvida alguma, o seu salário deve estar além do seu desempenho. E a consultora Maria Lúcia Rodrigues termina a análise do caso enviado pelo nosso telespectador comentando que um grande amigo dela costuma dizer que nos dias de hoje ser um empregado dedicado e fiel não garante mais o emprego. E por isso a Maria Lúcia convida você, telespectadora, a promover uma mudança na sua vida. Bom, eu imagino aí para você, meu telespectador, que mandou essa mensagem que não deve ter sido fácil ouvir essa análise sobre a sua situação profissional. Eu fico imaginando se quando você nos enviou essa mensagem, você achou em algum momento que a maior responsabilidade no seu insucesso era sua mesmo. Nós temos o costume, como disse a Maria Lúcia, de culpar os outros. Porque se nós chegarmos à conclusão de forma consciente que temos a maior parte da responsabilidade sobre o nosso sucesso ou insucesso, obviamente nós teremos que ter que procurar aí novas competências para mudar esse quadro, certo? E isso, olha, dá muito trabalho. Exige muita dedicação e nem sempre estamos dispostos a dar essa dose de sacrifício extra. Eu peço a você, meu telespectador, que enviou essa mensagem e que em virtude da delicadeza da questão nós optamos por não revelar o seu nome, que você reflita sobre essas considerações e pense em mais uma coisa. Nenhum gestor em sã consciência vai promover um profissional menos qualificado se ele perceber que tem alguém melhor na equipe. Portanto, se você não foi promovido nesses 10 anos de trabalho na empresa, pergunte a si mesmo, será que eu ofereci à empresa o que ela precisava ou apenas ofereci o que eu tinha para dar? Se você concluir que a empresa precisa de mais, desenvolva novas habilidades. Tenha uma conversa séria com o seu chefe, com as habilidades que você já tem aí, que nos contou, é uma pessoa comprometida, também é muito trabalhador, nunca faltou. Ele vai concluir, o seu chefe, que valerá a pena investir em você e poderá até, quem sabe, lhe ajudar no processo de desenvolvimento de novas habilidades, concursos, treinamentos. Eu lhe desejo muito sucesso. Mande notícias para dizer se você está alcançando seus objetivos. Combinado?